Oi gente, tudo bem com vocês? Fiquei agora com mais um resumo da novela A Dona, capítulo 18, quinta-feira, 29 de dezembro. Ivana diz a Valentina que nunca encontrará um homem porque se possa apaixonar na fazenda Os Caracóis. Valentina responde que nunca encontrará um homem nenhum e que nunca irá se apaixonar de novo. Valentina diz a Ramiro que dê um recado para o dono da fazenda Montesino para evitar que seu gado roube a água que coloque o preço na propriedade porque ela quer comprá-la. José Miguel interrompe dizendo que sua fazenda não está à venda. José Miguel se apresenta a Valentina e pergunta se ela sempre é soberba assim. Valentina se enrita e o chama de insolente e diz que ela é a dona de Os Caracóis. Rodrigo briga com Ramiro afirmando que lhe dará uma lição para que aprenda a respeitá-lo. José Miguel defende Ramiro. Sandra procura Valentina pensando que ela quem estava andando com Horácio, o seu noivo. Valentina recebe, mas Sandra lhe dá uma bufetada. Valentina devolve a bufetada. José Miguel começa a trabalhar duro para levantar a fazenda do seu pai. Então gente, esse foi mais um resumo da novela Dona. Se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum resumo que eu vou estar aqui postando todos os dias para vocês. Um grande abraço e fique com Deus.